Fala, Arki! Tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre algo que mudou totalmente a minha forma de programar e vai mudar a sua também. Programação Fluente. Bora lá falar sobre isso! Legal, Arki! Hoje a gente vai falar sobre um padrão diferente, tá? Não é um padrão de projeto, necessariamente, mas ele é um padrão de desenvolvimento, tá bom? Ele ajuda você a produzir códigos melhores, mais fluidos, vamos colocar assim. Ele se chama Fluente Builder Partner. Basicamente, o que ele faz? Ele traz para o nosso código uma visão mais ou menos humanizada do código. Fica mais fácil de entender, fica mais fácil de compreender o que você está codificando. Eu vou tentar explicar mais ou menos isso, depois a gente vai para um exemplo prático, tá? Vou mostrar isso no meu computador. Então, imagina o seguinte, a gente tem aqui uma classe, tá? E essa classe aqui, ela é sua FACEID, tá? Para quem não sabe o que é um FACEID, a gente tem um vídeo no canal sobre esse Design Partner, que eu vou deixar no card aqui para você ver, assistir esse conteúdo, caso você não conheça o padrão. Basicamente, ele serve para encapsular as chamadas que vêm de fora, para deixar as chamadas de fora, né? Quem usa as suas classes internas com uma experiência muito mais simples. Então, vamos supor que você tivesse aqui um sistema que vai efetuar pagamentos. E aí você tem aqui embaixo uma caixinha, né? Onde você tem seu ERP, por exemplo. Você poderia ter uma outra, né? Uma outra classe aqui, que seria efetivamente o seu sistema interno, tá? O seu sistema de caixa, por exemplo. E aqui você tem uma classe que faz integração com os gateways de pagamento, tá? As formas de pagamento. Então, imagina o seguinte. O seu FACEID, ele teria que ficar fazendo chamadas aqui, né? Aqui e aqui. Ele teria que fazer, inicialmente, uma chamada aqui no gateway de pagamento, para validar se o pagamento está ok ou não, né? Se está tudo certo ou não. As bandeiras, bandeira de cartão. Determinar a forma de pagamento. Depois ele teria que chamar aqui o próprio sistema interno, né? Para registrar a operação aqui dentro. E talvez, até o mesmo tempo, ele disparasse assincronamente ali uma atualização para o ERP. Essa é uma forma clássica aí de se fazer um sisteminha de pagamento que tem um ERP no meio. Então, o que acontece normalmente? A gente coloca códigos aqui que vão chamar os métodos de cada uma dessas classes aqui, meio que de forma padrão, né? Você cria, por exemplo, ali a classe de gateway e coloca ali ponto forma de pagamento igual a uma determinada forma de pagamento. Cartão de crédito, dinheiro e etc. Aí você vai instanciando as demais classes e vai chamando elas, os métodos dela, à medida que isso se faz necessário. Qual é o problema disso tudo? Fica um pouquinho confuso para quem está lendo o teu código. Se não for você, o próprio, que implementou a classe, lendo aquilo que já tinha o racional formado da ordem, do porquê que você fez aquilo daquele jeito, aquele código daquela forma, vai ficar complicado interpretar. Então, o código fica mais difícil de manter, fica mais difícil de ser compreendido, e fica mais difícil de você chamar, de repente, um usuário para explicar o que você fez. Para debugar junto, vamos colocar assim. E o que é esse debugar junto? Muitas vezes a área usuária vem conversar mesmo ali com o time de desenvolvimento, com o analista, e às vezes na pressão do prazo ali para entregar alguma coisa, algum projeto, acaba acompanhando o desenvolvimento de perto, olhando o que o desenvolvedor está fazendo, e não entende nada. Mas nada mesmo. Por quê? Porque o código está estruturado de uma forma lógica, seguindo a lógica do desenvolvedor. Isso não é uma linguagem fluida, não é fácil de ser interpretada, não é humanizada, vamos colocar assim. Então, a programação fluente, ela entra como algo que humaniza o código, deixa o código mais próximo do real, mais próximo da área de negócio, mais próximo do entendimento de todo mundo, ok? E como que a gente faz isso? Olha só que incrível. Basta você retornar, em cada método das suas classes aqui, ela mesma. Ao invés de você dar um retorno do tipo string, ou dar um retorno void, não retornar nada, ou então dar um retorno booleano, os convencionais, você retorna à própria classe. E a classe, à medida que você vai dando os pontos, alguma coisa, o ponto, escolher a forma de pagamento, por exemplo, ela se retorna, dando a possibilidade de você colocar um ponto, o outro método. E, se você colocar os nomes dos métodos dessas classes aqui, próximos realmente ao que eles fazem, efetivamente o que eles fazem, em uma linguagem próxima do negócio, por exemplo, escolher a forma de pagamento, registrar no livro caixa, carregar dados do ERP, gravar no ERP, fica claro, fica fácil, as pessoas sabem o que é um ERP numa companhia, numa grande companhia, que trabalha com um sistema como esse, logicamente. Então, é claro para todo mundo o que você está fazendo, que você está enviando para o ERP aquela requisição. E olha que interessante, você vai trabalhando com ponto, 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 fica praticamente uma linha, fica praticamente uma frase explicativa do que o teu código está fazendo, mas numa linguagem humanizada. não é necessário que a pessoa tente montar um quebra-cabeça para tangibilizar ali o que você idealizou, a forma como você estruturou o teu código. Então, até agora, a gente falou de dois conceitinhos extremamente simples. Retornar à própria classe e dar um nome para os métodos que sejam muito próximos do negócio, muito próximos da interpretação comum. Tem uma terceira coisa que é bem legal de se fazer, que é a implementação do Design Partner Builder. Esse Design Partner, ele deixa você criar a classe sem necessariamente você criar ela da forma convencional, dando igual a new, classe X, classe Y. Ela te deixa dar um ponto instância, ou ponto criar classe, ou ponto criar o seu próprio objeto ali, ou ponto iniciar procedimento, ok? Dá para você colocar um outro nome que também seja um pouquinho mais próximo do negócio e fica fácil do entendimento comum. Eu costumo usá-lo do Partner mesmo, um ponto instância, que vai ser, vai dar pouca diferença ali para quem tiver além do teu código. E acaba sendo raro, não é? Alguém de negócio efetivamente sentar e querer entender linha a linha de código, cada detalhe do teu código. Mas ele tendo uma visão mais ou menos do que se trata, já é bacana, já agrega valor. De repente, ele te ajuda até a corrigir algum tipo de gap, algum tipo de falha no negócio, falha de comunicação, às vezes, quando ele passou para o analista ou passou direto para você, ou quando ele escreveu ali a história dele, pode ter fugido, pode ter fugido um detalhe e olhando o código, opa, faltou você carregar tal tipo de informação. Ah, faltou isso, então a gente já implementa, já coloca e fica no código também fluido. Então, vamos lá para o meu computador onde eu vou mostrar para você um código, um exemplo de código simples, ok? Só para você realmente entender, tangibilizar a diferença dos dois modelos usando e não usando o padrão. Bora lá! Bacaná, agora a gente está aqui no meu computador e eu vou mostrar para você um código já implementado da forma convencional e a gente vai transformar juntos ele aqui em um código usando o padrão fluente, tá bom? E essa é uma classe que não tem nada de mais. Olha aí, a gente começa com um Sport Class Cliente, né? E ela tem propriedades aqui, uma propriedade de nome, uma propriedade de telefone, uma propriedade de e-mail e aí aqui mais para baixo a gente tem a propriedade de CPF e a propriedade de idade. Todos eles aqui a gente tem um Get e um Set, ok? Até então uma classe Cliente simples. Daí nós criamos aqui um Enum para a forma de pagamento, ok? E tem aqui em dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou via aplicativo. Eu nem coloquei mais cheque porque praticamente ninguém mais usa cheque. Bacana? Por fim, nós temos aqui uma outra classe chamada Processador de Pagamentos. Essa classe é um pouquinho mais complexa, ok? Ela já faz uso aí de um importe do cliente, um importe da forma de pagamento. E aí o que ela tem aqui dentro? Ela tem dois fields, né? Dois atributos internos que é exatamente do cliente e a forma de pagamento. Aí nós temos um construtor. Esse construtor ele seta o cliente e a forma de pagamento. Atribui ali para os fields ali de cima cliente, o valor que ele recebeu como parâmetro e forma de pagamento. Aí ele tem o método Pagar. Esse método Pagar ele começa aqui com um if validar pagamento. Então nós temos um método privado aqui dentro chamado validar pagamento. O que o validar pagamento vai fazer? No método real ele iria fazer uma série de validações com gateway de pagamentos e etc. para garantir que o pagamento está ok. Aqui, para fins de exemplo, a gente já só está dando um console.dir aqui e retornando que o pagamento foi feito para o cliente dando um retorno fake aqui, true, tá bom? Na sequência nós temos um return aqui a gente já está usando até um pouquinho de clean code onde ao invés de fazer um outro if o tradicional seria fazer um if aqui diz ponto enviar pagamento e if diz ponto enviar pagamento para o RP se fosse true o resultado aí você daria um return true essa seria a forma mais acadêmica mas aqui pensando em clean code não tem mais o que fazer esse próprio cara aqui ele poderia retornar verdadeiro ou falso então esse return aqui ele já daria para a gente o valor falso aqui caso essa validação não passasse e se eu não retornar true que é as duas validações verdadeiras aí sim eu tenho um return false aqui ok? então essa é mais uma classe bem simples e para fechar essa codificação a gente tem o facet que a gente está aplicando o pattern aqui facet mesmo ele tem simplesmente o método pagar o outro método que ele tem é privado que é para carregar clientes a gente tem os três importes ali do cliente da forma de pagamento e do processador de pagamentos então a gente tem esses três importes e o método pagar o que ele faz? ele cria uma variável chamada cliente que dá um carregar cliente passando o cpf que ele recebeu aqui como parâmetro e diga-se de passagem está errado esse cara é number e aí a gente pode colocar aqui também number o tipo né bem legal a gente fazer isso e com isso ele vai ter carregado para a variável cliente os dados do nosso cliente aqui ele carregou um dados fake ok? ele passou aqui um nome fake colocou Carlos Pizzani colocou um e-mail fake colocou um telefone fake idade fake e deu um return do cliente sempre da forma tradicional com ponto ponto nome ponto e-mail ponto telefone ponto idade forma tradicional de se programar mesmo e aí você pode observar que uma pessoa que não conhece de programação mesmo já sendo um código mais organizado usando até um pouco de princípios aí de clean code você bate o olho nesse código e não consegue ter uma fluência do processo da sequência do que está acontecendo você tem que eu criei uma variável cliente eu criei uma variável processador eu chamei o método pagar e aí se você quiser entender como funciona pagar você tem que entrar lá dentro do processador que já tem ali um validar pagamento enviar mas percebe? já não é uma linguagem muito natural não é um negócio muito fácil de você entender e aí o que a gente pode fazer para tornar esse cara fluente? vamos classe a classe vamos começar aqui do cliente como que a gente começaria aqui? bom a primeira coisa seria matar o set eu vou tirar esse set fora e eu vou colocar aqui o método definir idade ok? esse definir idade ele efetivamente define a idade mesmo e retorna a própria classe um dis ok? eu vou fazer a mesma coisa para as demais propriedades eu vou tirar o set vou mudar aqui para definir e vou dar um return dis vou fazer a mesma coisa para o e-mail e um return dis e aqui a gente tem mais duas propriedades ainda a gente tem telefone return dis nome return dis beleza? então nós temos aqui uma classe quase fluente faltou só uma coisinha para ela ser fluente a gente tem um builder para ela tá bom? então vamos construir ela de uma forma mais bacana vamos colocar aqui um método build ok? vamos lá public build o que esse cara vai fazer? dá um return new client a própria classe com isso aqui nós substituímos um construtor tradicional e retornamos a própria classe client através do método build só que esse método build ele precisa ser estático se ele não for estático eu precisaria ter uma instância da classe client teria que dar o new client para depois usar o ponto build e não é essa a intenção nossa intenção é dar ali cliente.build direto então nós já temos a nossa primeira classe fluente e o uso dela daqui a pouquinho você vai entender exatamente o ganho dessa alteração que a gente acabou de fazer aqui bom, em forma de pagamento não tem muito o que a gente fazer ele é um enum agora em processador de pagamento a gente já pode brincar um pouquinho também o que a gente pode fazer aqui? a gente pode criar uma propriedade do tipo validação de erro eu vou colocar bem simples tá? validações do tipo booleano e a gente já pode falar que ele recebe aqui com o padrão true ok? então ele nasce com validações todas ok e se der algum tipo de problema nessas validações internas a gente retorna falso a gente teria aqui um diz ponto validações igual a ele mesmo ou aliás e true bacana? isso aqui vai fazer com que se esse cara aqui for falso ele se mantenha falso mas como ele é originalmente verdadeiro ele vai continuar sendo verdadeiro ou seja se tivesse algum tipo de validação aqui dentro eu setaria falso para esse cara e automaticamente para todos os demais métodos ele seria falso também o que a gente pode fazer a mais aqui é logo de partida se essa validação for for falsa ok? se ele não for verdadeiro se ele já tiver dado algum tipo de erro a gente dá um return por quê? porque minha validação não está legal e eu vou dar um return diz aqui também e aí eu vou falar que esse cara é do tipo processador de pagamentos ok? vou fazer a mesma coisa para o método de baixo falar que em vez de booleando ele é do tipo processador de pagamentos vou copiar esse if aqui para ele também não executar esse cara caso haja algum erro e vou dar um return diz legal a gente já está caminhando para mais e mais fluência aqui dentro e aqui a gente vai repetir a fórmula de definir as propriedades esses atributos através de métodos então a gente vai criar aqui um método definir forma de pagamento esse definir forma de pagamento ele retorna processador de pagamentos e aqui dentro o que ele faz? ele recebe como parâmetro esse cara aqui que é o forma de pagamento ok? vamos colocar aqui forma de pagamento do tipo forma de pagamento e ele atribui para essa variável o valor recebido como parâmetro beleza? e dou um return diz vou copiar e colar esse método inteiro e vou substituir por cliente definir cliente ok? aí vamos tirar esse carinha daqui e vamos mudar ele aqui para cliente ele é do tipo cliente opa bacana agora o que a gente precisa fazer é matar o construtor eu não preciso mais desse construtor o que eu vou fazer aqui? novamente eu vou colocar um build e aí por boas práticas é bem legal a gente começar com ele ok? vamos lá static build o build retorna processador de pagamentos e aí nós damos um return new processador de pagamentos ok? o que faltou a gente alterar aqui foi o nosso método pagar que ele já é de certa maneira fluente a gente já pode utilizar aqui dentro as técnicas de programação fluente nós podemos dar aqui um diz ponto validar pagamento esse validar pagamento deveria receber o valor a gente tem um bug no nosso código aqui eu vou até colocar ele ali mesmo que a gente não faça uso no exemplo ok? mas ele deveria ter esse cara e depois disso aqui a gente já pode dar um ponto olha que interessante enviar para o RP prontinho isso aqui já fez pra gente o pagamento e aí pra gente determinar se deu sucesso ou não ao invés da gente dar um return true ou falso aqui o que a gente faz? a gente retorna o valor das validações porque se as validações deram sucesso ele passou por tudo e aí aqui ao invés da gente retornar verdadeiro ou falso o que a gente faz? a gente dá um return desse cara aqui essa propriedade de validações que nós tínhamos feito se ele passou por tudo se ele validou os dois então eu dou que ele conseguiu pagar aqui a gente até poderia ter mais um método aqui de efetivar pagamento mas como a gente está enviando para o RP isso aqui já fica meio que subentendido ok? legal então percebe como já melhorou esse método pagar ficou uma coisa bem fácil de ler validar pagamento ponto enviar para o RP então ficou bem claro qualquer um que olhar essa linha de código ele lê essa linha de código vai entender que ele está fazendo uma validação e depois enviando para o RP se você tem um erro de validar pagamento você vai direto para o método de validar pagamento se você tem um problema de integração com o RP você vai direto para esse método então fica bem fácil de você chegar no problema e percebe que aqui embora o código tenha ficado um pouco maior ele ficou melhor ele ficou mais fácil de se interpretar de se entender de se manter tudo bem? bom agora que a gente vai ver os reais ganhos de tudo que a gente implementou ali no cliente e aqui na forma de pagamento o nosso faceide já está dando erro aqui já está apontando que o nosso carregar cliente não está legal e aí como é que a gente muda isso aqui? a gente pode dar um return direto do cliente ponto build ok ponto definir cpf e aí a gente passa o cpf aqui que diga-se passagem nem tinha vamos lá vamos colocar um número qualquer aqui aí depois nós podemos até quebrar a linha para ficar fácil de visualizar e dá ali ó ponto definir nome aí nós pegamos o nome do cliente depois nós podemos replicar isso aqui para um definir e-mail na sequência um definir telefone depois um definir idade e pronto aí é só substituir os valores aqui vamos lá aí o nosso método carregar cliente ficou muito mais enxuto tem um errinho aqui falta um e no definir telefone pronto agora está certo ficou muito mais enxuto ficou praticamente em uma linha e percebe como ficou fácil de ler o que ele está fazendo aqui como ele está carregando o nosso objeto de cliente ele dá um build ponto definir cpf definir nome definir e-mail definir telefone definir idade olha como ficou fácil de ler ficou fácil de entender até a sequência de como as coisas são feitas e aí aqui nós temos o carregar cliente passando cpf ok poderíamos manter desse jeito mesmo já ficou mais fácil de entender o que é essa variável cliente e o nosso processador nós podemos usar aqui diretamente a classe de processamento de pagamento processador de pagamento ponto build definir cliente e aí o cliente a gente precisa passar o cliente que nós criamos ali em cima poderia colocar esse método todo aqui dentro ok até vamos lá vou dar esse exemplo fica até melhor fica uma linha a menos de código só que essa linha de código aqui vai ficar um pouquinho maior mas tudo bem ainda está dentro de um limite de legibilidade bacana depois a gente tem um ponto definir forma de pagamento e nós passamos aqui o que a gente recebeu como parâmetro ali forma de pagamento eu vou dar uma dentadinha aqui para ficar um pouquinho mais visual e na sequência a gente tem um ponto pagar esse pagar ele é boleano mas faltou passar aqui o valor do pagamento agora ele ficou 100% redondo faltando simplesmente a gente dar um return aqui no comecinho para ficar um pouquinho mais visual eu vou quebrar a linha aqui agora ficou bem legal ficou muito visível o que a gente está fazendo em cada um dos métodos o nosso facete ficou muito mais claro qualquer pessoa que bater o olho nesse código vai entender ele vai perceber que a gente tem um build aqui que é de criação de construção da nossa classe de processador de pagamentos depois a gente está definindo o nosso cliente definindo a forma de pagamento e está fazendo o pagamento olha que fluido que ficou ficou super claro a sequência e o que a gente está fazendo e ele está retornando o mesmo boleano que ele tinha que retornar se deu erro ou não na validação evidentemente esse boleano poderia ser uma classe mais elaborada que tivesse ali mensagem de status os status do que aconteceu ali dentro um texto falando olha deu erro x deu warning y e se deu sucesso ou não poderia poderia ser um negócio muito mais bem elaborado aqui bacana e o carregar cliente que é um outro cara que está sendo usado aqui dentro nós utilizamos programação fluente também para montar ele também para definir as propriedades dele ficou super visual ficou muito fácil de entender e não diferente dessa classe as demais aqui a gente também aplicou o mesmo conceito evidentemente os ganhos para elas não são tão grandes quanto a gente viu ali na facete como você pode ver cliente e processador de pagamentos ficou até um pouquinho maior a classe e ganhou até um pouco mais de linhas de código mas o resultado final é um código muito mais fácil de ser entendido de ser mantido de ser validado de repente até pelo usuário bacana Arch esse conteúdo agregou valor para você então compartilha ele com aquele amigo que você curte para caramba que gosta de arquitetura porque com certeza vai ajudar ele também assim como mudou a minha visão e deve estar mudando a tua também vai mudar do seu amigo legal? super abraço até a próxima